O prédio começou a ser construído em 2010 e hoje tem 13.721 metros quadrados de área construída, distribuídos em oito pavimentos com todas as dependências adaptadas para pessoas com deficiência. Na solenidade de inauguração estavam presentes a Procuradora-Geral de Justiça do Maranhão, Regina Lúcia Almeida, o vice-governador Carlos Brandão, além de autoridades do Judiciário. As bandeiras do Brasil, Maranhão e da Procuradoria foram hasteadas ao som da banda de música da Polícia Militar. O Estado teve uma participação ativa aqui no momento que alocou recursos para construir esse prédio. Um prédio construído com a qualidade, de primeira qualidade, é uma obra bem mais barata do que o preço da praça. O prédio possui um auditório com 400 lugares, estacionamento, terminais de consulta em atendimento à lei de acesso à informação e várias outras dependências. Deixo o projeto com o prédio de 16 andares, para que tenha melhores condições dos promotores trabalharem, porque quando esse foi edificado nós éramos 90 promotores, hoje são 119 com corpo administrativo muito grande. O novo Procurador de Justiça, que assumiu o cargo semana que vem, também participou da solenidade e destacou os desafios para os próximos anos. Nós temos que estruturar o GAECO, que é o órgão nosso de inteligência para o combate à corrupção. Nós temos que estruturar a nossa assessoria técnica para que possam os promotores de justiça ter condições de ter laudos e trabalhos, uma melhor estrutura para o seu trabalho no dia a dia.